Tá aí ó, gosta de canivete, de pica-fumo, tá aqui um que eu adoro, o velho e bom Zebu Barretos. Bem característico, né? Esse olhau aqui pra passar o cordão, pra passar o couro em triângulo. Bem robusto, latão, cabo de madeira, esse é o tamanho pequeno, não sei exatamente o modelo. Comprei no Mercado Livre, gente, esse canivete. Gosto bastante, assim, a Simbo tem modelos bem interessantes dele. Deles, tem características um pouquinho diferentes, mas são modelos muito parecidos. Belo canivete, viu gente? Eu gosto muito da Zebu Barretos, não tem outros modelos, é o único na minha micro coleção. Mas, de vez em quando eu tô com ele aí, na cintura aí, quando tô numa situação de campo. Pra fazer até enxerto mesmo, embora não seja um canivete de enxertia. Veio nessa bainha original dele, muito legal. Adoro o Zebu Barretos. Gente, se inscreve no canal, não custa absolutamente nada e ajuda pra caramba. Valeu, abraço! Tchau, tchau!